delicado, romântico, um vestido marcante ideal para aqueles dias de calor e meninas, esse padrão é muito fácil e econômico ou seja, você vai ter uma peça linda, rápida e que vai gastar pouco fio e vamos combinar, gente é ideal para quem gosta de roupas mais românticas mais rendadas, um pouquinho mais delicadas hoje, gente, é esse vestido aí da foto que vocês viram e o passo a passo está incrível vocês vão amar tem muita dica, tem muito muitas novidades aqui no canal e eu espero que vocês gostem e hoje é o vídeo de sábado para vocês então vamos lá fazer o nosso vestidinho de hoje vamos começar com os materiais depois as medidas e por último, passo a passo tenho certeza que vocês vão amar e no final a dica de por quanto que você pode vender uma peça dessa, mais ou menos para esse vestido eu optei pelo fio Cleia 1000 nessa cor aqui, nesse burgundy que é esse vermelho meio vinho e eu vou usar minhas, na minha miniatura a agulha 1.0 mas, na minha miniatura eu estou usando o fio esse fio aqui e essa agulha 1.0 mas você pode fazer com o fio que você preferir você pode fazer com ânia você pode fazer com charme você pode fazer com o fio da sua preferência para fazer o vestido para uma pessoa tamanho M, adulto pelo menos 3 novelo de Cleia 1000 para um tamanho P você coloca os dois e para o tamanho, talvez dois não dê então você coloca os 3 novelo só para você ter uma segurança e para o Anne, 3 novelo de Anne ou 4 novelo de charme lembrando que a Anne tem 500 metros e o charme só tem 300 e pouco então faz essa conversão aí que você vai conseguir se adaptar eu indico que você vai trabalhar com a Anne e o charme você usa a agulha 2.0 milímetros, tá bom? para a minha miniatura eu vou usar essa sobrinha que eu tenho e vou usar a agulha 1.0 e eu iniciarei com 66 correntinhas para esse tamanho de barba você tem que fazer e verificar na sua tamanho qual é que é tá bom assim? então vamos lá para as medidas que a gente vai precisar fazer eu vou precisar das medidas do meu busto da minha cintura e do meu quadril e se você quiser a medida do meu ombro também coloca a fita métrica bem aqui e estica para cá em linha reta e vou precisar também do comprimento total no meu caso eu optei que a peça venha até o joelho então sem mais delongas eu vou começar o vestido para mostrar o ponto qual que eu vou usar eu vou usar essa linha aqui que é mais clara e a agulha 2.0 e também para vocês terem uma noção de que tamanho que ela vai ficar a gente usando o fio Anne que essa aqui tem a mesma expressão do fio Anne eu fiz as correntinhas aqui não há necessidade de ser múltipla você vai adaptando, aproximando, afastando conforme você achar que precisa faço três correntinhas para subir na minha quarta correntinha no caso que é essa daqui eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos eu já tenho três que as minhas três correntinhas equivalem a um mais dois e mais um aí eu tenho os quatro pontos altos eu vou melhorar o foco faço mais um pouco aí e agora eu vou fazer uma duas correntinhas de separação vou contar um, dois, três na minha quarta correntinha da base eu vou fazer quatro pontos altos um dois três e quatro desta forma vou fazer também duas correntinhas uma duas eu estou fazendo o meu meio leque e vou fazer mais um ponto alto aqui, olha no mesmo ponto da minha base vou fazer uma duas correntinhas de separação e vou contar um, dois, três quatro no quarto eu faço outro bloquinho de quatro pontos altos dois três e quatro agora eu vou trabalhar o meu tubular como que eu faço pra trabalhar tubular você vai fechar essa é a minha carreira um minha carreira de base então no meu caso aqui não cabe mais pra fazer outro bloquinho desses caberia talvez mas eu não vou fazer é só uma amostra do ponto pra mostrar a vocês a peça de como continuar tá ali tá bom eu agora vou virar o meu trabalho ou continuar tubular duas três correntinhas pra subir que eu vou ter que fazer tanto tubular como ir de volta o meu bloquinho aqui três e quatro vou fazer agora as duas correntinhas de separação uma duas e agora eu vou virar o pulo do gato nesse padrão de pontos tá vendo que aqui eu tenho um ponto sozinho e ali eu tenho o bloco na lateral que eu tiver um ponto sozinho eu vou fazer sempre o bloquinho de quatro pontos por exemplo eu vou sempre começar as minhas carreiras e de volta sempre com os bloquinhos de quatro pontos se eu tô trabalhando tubular em uma volta eu começo com quatro pontos na outra eu começo com um ponto sozinho duas três mais uma aqui quatro vou fazer duas correntinhas de separação uma duas laço aqui dentro no mesmo lugar mais um ponto alto faço uma duas de separação e vou pra cá pra o meu outro bloco de quatro pontos altos lá do outro lado da minha peça um dois três e quatro e eu vou trabalhar alternando a carreira um e a carreira dois eu sempre tenho que fazer ficar desconectado ou seja desse lado eu tenho quatro pontos o meu ponto sozinho tá desse lado na próxima carreira eu começo com eu faço os quatro pontos altos nesse aqui o meu primeiro aqui tá o ponto sozinho eu faço os meus quatro pontos se tá primeiro os quatro aqui eu faço o primeiro vezinho o ponto sozinho então é isso vou ter que trabalhar sempre dessa forma aqui repetir a carreira um e a carreira dois o meu efeito vai ser esse efeito aqui eu espero que na minha mão vocês consigam ver olha vou ter esse efeito de ponto olha ele fica bem interessante eu achei muito bonito esse quadrão de pontos ele vai ter esse efeito você deve fazer as perguntas na galera como foi que você conseguiu acenturar eu vou fazer diminuições quais serão as minhas formas de diminuir pra chegar na cintura eu vou diminuir no seguinte nessas correntinhas aqui que separam o meu bloquinho de quatro pontos do meu meio leque e nessa quantidade de quatro pontos aqui do meio meio leque por exemplo eu fiz duas correntinhas de separação aqui na próxima carreira eu vou fazer só uma na outra eu não faço nenhuma mesmo assim ainda não chegou na medida que eu preciso nesses quatro aqui eu diminuo pra três eu não posso ir pra um número inferior a três jamais diminua na quantidade das correntinhas que você tem aqui no leque mesmo assim não chegou em vez de quatro eu vou fazer o meu primeiro ponto alto os dois pontos do meio eu vou fechar em um único ponto fazendo um ponto folha e vou fazer o ponto da frente só normalmente tá bom? e basicamente eu vou fazer da seguinte forma deixa eu mostrar pra vocês uma duas três eu tô na minha última carreira pra diminuir eu venho aqui e faço metade do primeiro metade do segundo solto todo mundo junto faço meu último não faço as correntinhas venho aqui eram quatro no meu caso já estaria fazendo três pra ter uma diminuição boa lembra que você não pode diminuir muito porque você vai colocar um forro e crochê não tem elasticidade o suficiente vou fazer três aqui desta forma vou fazer uma, duas correntinhas de separação aqui dentro eu faço mais um ponto alto não faço correntinha nenhuma e aqui do outro lado novamente eu repito eu faço um ponto alto no primeiro meu segundo ponto eu faço apenas a metade meu terceiro ponto apenas a metade e arremato sozinho e o quarto ponto eu faço sozinho esse é meu último estágio de diminuição olha a diferença que ele vai dar tá vendo eu tinha uma largura aqui em cima eu tenho o outro bem diferente eu tenho que diminuir esse é meu último estágio em um estágio eu retiro os pontos que estão aqui fora no outro eu diminuo os pontos que estão aqui dentro e por último eu termino nos pontos folha ah Gleir quando eu for voltar a fazer como é que eu faço no caso aqui eu diminui e cheguei na largura da minha cintura como que eu faço para aumentar mesma coisa eu vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui aqui onde eu fiz o ponto folha eu faço dois pontos altos no mesmo lugar faço o ponto da frente e eu não posso aumentar de uma vez para as duas correntinhas numa carreira eu faço uma correntinha faço aqui dentro meus três pontos altos duas, três correntinhas três pontos altos minhas duas correntinhas meu ponto alto sozinho minhas duas correntinhas da frente e repito do outro lado igual um ponto alto os dois do mesmo lugar e aqui no final o ponto alto que é normalmente aqui sozinho ah, Glay ainda não cheguei na minha largura de bucho o que é que eu vou fazer agora eu vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas para subir já tenho pouca coisa para fazer para aumentar e já agora aqui eu vou aproveitar para dizer a vocês a diquinha de se você tem o bucho muito mais largo do que o quadril como que a gente vai fazer para aumentar para um bucho que é muito mais largo do que o quadril está feito dessa forma eu tinha dois eu posso fazer uma, duas três correntinhas aqui posso vir aqui dentro eu tinha fazendo três fiz quatro eu posso aumentar até seis pontos aqui dentro duas até três, quatro posso ir para cinco ou seis faço duas correntinhas boto o ponto sozinho aqui e vou aumentar normalmente para até chegar a largura do meu busto vai dar diferença do restante do trabalho não por quê? porque eu estou mantendo a mesma quantidade eu não estou nascendo nenhuma janela nova o problema difícil de se trabalhar com o padrão janela é justamente manter essa quantidade de janelas olha só nota como eu tenho aqui uma curvinha da cintura é como se eu estivesse na curvinha da cintura na minha peça aqui eu já cheguei à medida da cintura eu vou trabalhar o colete e vou já volto mostrando eu vou trabalhar até a altura da minha cava quando eu chegar na altura da cava eu vou separar frente e costas vou trabalhar a frente depois as costas quando eu chegar mais ou menos na altura que eu quero do meu decote eu vou parar de trabalhar trabalho um lado depois o outro fazendo o ombro nas costas a mesma coisa Aglaia eu posso deixar o decote bem rente ao pescoço bem alto bem justo pode mas aí atrás você tem que deixar uma certa abertura para poder fechar com o botão para ficar mais fácil de vestir tá bom assim? eu não vou fazer agora porque eu nem ensinei a fazer trabalhar a frente precisa parar de costas várias vezes aqui no canal não há dificuldade é muito simples é só você ver os outros vídeos aqui do canal de vestido e é isso meninas obrigada pelo carinho obrigada pela atenção eu espero que o vídeo tenha ficado o mais explicado possível para vocês se tiver dúvida deixa aqui embaixo se vocês quiserem que eu faça um vídeo continuando claro que eu já vou até me seguir não tem como fazer mas eu posso fazer uma blusa só uma blusa com esse padrão aqui e mostrar como que faz tá bom? então é isso meninas eu faço deixa aqui nos comentários que eu faço e se você não é inscrito no canal o que você está fazendo meu anjo se inscreve no canal Coisas da Arte aqui tem sempre um projetinho novo todo dia tem um vídeo diferente um vestido uma blusa uma cortina o que for tem sempre a novidade então é isso se inscreve no canal assiste nossos vídeos até o final procura por aí que eu acho que você vai achar muito mais coisas boas e principalmente compartilha nas suas redes sociais isso ajuda muito na divulgação do canal e faz com que muitas outras pessoas também venham conferir o nosso conteúdo aumentando ainda mais a nossa família então um beijo grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo que é amanhã beijo grande e fui um beijo grande um beijo grande até o próximo vídeo